Música Por aqui o número 994 é a Laura, passa por ele também o número 6 é o Egídio e Gabriel, o número 410 é o Enzo, a número 26 é a Laura de Fundo Lobo, o número 6 é o Enzo e o Gabriel, o número 2 é o Eric, o número 992 é a Mariana Barbosa, que vem na cidade de Douralha, do Mariana do Sul, por aqui também o número 369, o número 20 é a Ketlin, que vai passando por aqui, o número 111 é o Patrick, é os pilotos da categoria, os pilotos da categoria Damas e categoria Júnior, na sequência vamos aí, então vamos se preparando então no parque fechado, pilotos e motos nacionais. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.